Música 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 Aloha amigos, quem fala aqui é o Rádio e eles estão fazendo mais um vídeo aqui no canal do Gatinho e jogatinho e jogatinho e jogatinho e jogatinho e jogatinho com o Pio Fartinho E a gente vai ver um monstro de grama mano Uou, um monstro de grama Cadê você? Vem e veja, este é o único lugar do mundo onde você pode ver o Homem Grama O custo é de apenas 30 moedas 30 apenas, apenas, apenas 30 moedas Motherfucker, paga, vou pagar 30 moedas Muito obrigado, muito obrigado Cadê? A gente pode entrar já agora né? Vamos entrar aqui, é só entrar em ver um monstro de grama? E aí? Cadê o monstro de grama? É tipo um circo mano Ixi, mano, que zoado Tomei 30 contra isso Isso é realmente chato Deveríamos ter ido para Corsair ver a batalha em vez disso Foda-me que é merda Ele cuspiu em mim! É o cabelo, o cabelo cuspiu nas pessoas, você idiota É um absurdo Tá, tarugas, nosso alimento de vermes Eca, isso me deixa doente Cadê o cabelinho? Cadê o cabelinho ali? 30 puta, ele cuspiu em mim! Ele tá cuspindo em mim mesmo! Ele cuspiu na gente mesmo, eu tinha que apertar Que ficha, um dojeito, um peda da puta Ele cuspiu em mim Eu quero mais dinheiro de volta, não é por nada não Porque 30 contos, a gente vai matar monstos Vou pegar 30 contos Vem, tartaruguinha E aqui, essa tartaruga, dá pra dar pra quê? Gostaria de alimentar a tartaruga? Sim Não há comida Tá bom! E aí, filha da puta, você tá me tirando? Você precisa de alimento de tartaruga? Ah, tá, posso comprar aqui Caralho Deixa eu alimentar a tartaruga Vai dar verde, filha da puta, deixa eu alimentar a tartaruga Só dá pra alimentar esse quadrado aqui Gostaria de alimentar a tartaruga? Sim! Rio joga alimento pra tartaruga Yeah! Ficou feliz Olha, ficou muito louca! E aí, tartaruga? Vem, tartaruga, ficou feliz? A tartaruginha ficou... Caralho Cadê o monstro de grama? Mano, cadê o monstro de grama? Ah, tá, tem mais um round aqui E aí? É difícil pra enxergar a tila Será que você chegaria perto do centro? Mano, eu vou chegar sim, vou chegar sim, vou chegar E aí, tiozão, o que você tá aprendendo aqui? Aqui está um enigma Redondo eu sou, ainda plana como uma tábua Altar para o Lorde Wolfen Queijo Lua Eita porra, mano Altar para o altar, mano Eu acho que é a lua Ding, ding, ding Está correto Mas eu sou muito foda E aí? Mas é só isso? Aqui só, enigma Redondo isso, mano Cara, mano Eu vou ser a resposta já, gente Não, não, não Lua, lua, lua Foda-se Eu já respondi isso aqui Vamos lá, mano Eu quero ver um monstro de grama E achar o gato Será que o gato? O gato ainda tá aqui dentro Só pode ser, mano Cadê o monstro de grama? Holy fuck Não tem monstro de grama aqui Ai, que bosta Que são os verme, filha da puta, mano Arregaça, mano Arregaça Toma aí, ó Vagabundo Sua zulesa, uma nojenta Eita porra O bagulho tira seis, mano Muito dano Toma, filha da puta Aí, ó Seu merda Tá achando que é zoeira? Ah, defendeu Defendeu o que, mano? Vai defender o que Com esse corpo de minhoca aí É tipo a sanguessuga, né, mano? Tipo a sanguessuga podre Se fuder Hehehe Agora deixa eu ir embora daqui Olha o monstro de grama aqui, ó O que é esse aqui? Ah, mano O povo pode caçar Ei, filho da puta Vai morrer Não vai gastar nessa puta Ah, peguei Cusão Você encontrou um host Vou levar Vou levar o host Vou chegar pra Sei lá o que que serve Eu dou outro porquinho Isso aqui é pra você Se caçar, mano Legal, achei da hora Ah, dá pra segurar ainda, ó Hehehe Isso tinha no um, mano Que você podia caçar Agora vamos embora daqui Agora entendi Como funciona isso Caralho, mano O gato dela Deve estar muito longe Porque puta que pariu Olha aí, meu Deus do céu Esse bicho Mas esses bicho Você morre Sua geleia Hehehe Ai, meu Deus Tome Morra Sua geleia Mano, ele lembra o Royal, mano Bocão da Royal, tá ligado? Pra cá agora Bom, talvez tenha uma ponte, né, mano? É a vida Esse gato deve estar na puta que pariu Olha, eu vou colocar automático Porque foda-se Toma! Mano, será que eu morrer? Já deixa aí nos comentários Se eu morrer Dá game over Ou eu volto pro último save point Que não acontecia no 1? Porque eu lembro que no 3 Dá game over O bagulho já acaba com a tua vida, mano Nível 4, caralho Ele tá comprando pra porra aqui Ai, não quero caçar mais, não Quero pegar o gatinho Ih, caralho Mano, será que o gato... Eu não posso morrer Esse bicho aí aguenta comigo? Eita, porra! Não, 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 não Vou morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai, meu Deus Fuga Vou morrer, vou morrer, vou morrer Game over O grupo foi arregaçado Caralho, mano Me fudi E aí, eu tô morto? Eu tô, tipo, com pouco HP? Não, tô de boa Morrer não é tão fudido assim Mano Isso vai dar merda, hein Tá bom, que cenário é esse, mano? Toma, filha da puta Mano, e se o gato estiver dentro da cidade? Sério E se o gato estiver dentro da cidade, mano? Tô com medo O gato está dentro da cidade, né, Raijnus? Não, não Vamos dar uma olhada aqui Às vezes ele vai pra longe Ela diz que ele vai pra longe Toma! Morre! He, 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 he Otário do caralho É que ele me deu um golpe de 20 ali, né, mano? Eita, o cigarro é uma véia do caralho Toma, filha da puta Toma, otário He, he, he Só tem a ponte Vai ser aquela ponte mesmo A gente vai lá pra aquela ponte Vai atravessar E vai dar um jeito Eita, porra, na ponte Vou dar um bravo aqui Vou te dar um tiro Mano, ele tira muito dano Não é aqui, mano Essa ponte aqui é zoado Mano, foge, foge Tá dando um Foge Eita, porra, foge, pelo amor de Deus Mano, vamos fugir He, he, he Otário Não é aqui não, mano Porra, te repetir Agora eu desconto em vocês Vou descontar em vocês Que vocês são os otários Mano, cadê essa merda de chigato, velho? Where is the fucking cat? Holy shit Ah, mano Cadê o gato? Cadê o gato? Sobe daqui, filho da puta Sai do meio que eu não tô com paciência mais Eita, nós Tipo, a gente acertou Vou ser acertou nele Não vai matar, não Não vai matar, nós Toma Especial, mano Especial, crítico Quando o bagulho tipo assim Pá Morre Idiota Yeah Caramba, gente Tá foda isso aqui, mano Dá pra ir pra cá? Às vezes ele vai pra muito longe Será que eu acho o gato dela Nesse negocinho verde aleatório que aparece? Agora eu fiquei bolado, mano Yeah Ele dorme à noite Filho da puta Peraí, mano Peraí que vai dar Vai dar bom, mano A gente vai achar esse Maldito gato Que filho da puta, mano Ah, vai tomando o rabo, mano Eu mal comecei o RPG, mano Eu mal comecei o RPG Não, eu vou entrar por cima Vamos ver se vai fazer Se dá diferença Não dá, não Não dá, mano Tá de noite ainda, né? Será que o casal tá embaixo da ponte ainda? Tomara que não A mina não tá ali ainda Pô, mano Eu queria muito passar pra lá, mano Ai, caralho Nina Eu não tô achando o seu gato Mano, não pode ser isso Eu tô perdido, velho Eu tô muito fedido Cadê os rangers? Cadê aquele velhinho? Peraí, mano Eu não tô entendendo essa missão O que vocês estão fazendo? Vocês estavam trabalhando Todo esse tempo? Se estiverem cansados Volte pra seu quarto E descanse um pouco É, eu acho que vou descansar Pro meu quarto, mano É só lembrar onde é Caralho, mano Eu não sei onde fica Tá foda e gordo Tá trancada Porra, mano Me fudi Aqui é o meu quarto Caralho, eu não lembro onde é, mano Subi nem esse cara aqui Porra, velho Agora fodeu Você descançar? Sim Por favor Então só Pro misé Deixa eu descansar Deixa eu falar com o cu Ai, caralho Tava de noite Tava mó bom Se eu dormir de novo Fica de noite? De noite tava suave Deixa eu ver Não, fica de dia ainda Puta que... Tava de noite Devia ter andado aqui de noite Os personagens devem dar outras dicas, mano Caralho Vai tomar no cu Agora tem de fazer catinho de noite de novo Droga Holy crap Onde tá esse maldito gato, velho? Onde que agora tá, Nina? Eu já não sei onde fica a Nina Não sei mais Nina Where the fucking are you? Vamos subir escada aqui Ah, mas tem que tá aqui Olha, Nina Não é pra ela não Andar junto a gato, não Cara, ela vai pra longe, mano Será que eu tenho que realmente Atravessar aquela ponte? Caralho, mano Mano, ele vai pra eu sul também, mano Eu fico puto que eu não posso ir pra outro lado da cidade, mano Não tem que ter um caminho pra ir pra outro lado da cidade, mano Não pode ser Aqui não tem nada Beleza, não tem nada aqui Aqui tem esse casal Filha da puta Que não sai daqui Deixa eu passar, filha da puta Ai, meu pai Por quê? Ok Aqui não tem nada também Mano, acho que a gente vai ter que Atravessar a ponte Sério Não sei Que merda Caralho, filha da puta, mano Agora vai ter que ficar matando Porque eu não gato idiota Mano, ele deve estar naquelas graminhas, mano De certeza Aqui tem que estar aqui Cadê o gatinho da Nina? Gatinho da Nina? Gatinho? Gatinho? Cadê você? Gatinho? Cadê o gatinho? Não tá, tá na puta que pariu Não tá aqui Caralho, mas eu já tô longe pra caralho, né, gente Ah, será que ele anda no mato? Eu tô na minha cabeça Naquela floresta ali É tipo parede, entendeu? Mas no... No Brawl Fire 1 Dá pra se atravessar o mato usando o outro molequinho Deixa eu ver Não, não dá Tu é fudido aqui Ixi Maria Pô, como é que eu adivinhar que tinha um caminho Como é que eu adivinhar que tinha um caminho aqui, caralho Fiquei perdido o vídeo todo, que é idiota Porra, mano Vamos lá, vai Vai dar certo Vamos subir essa montanha Eita Ele está de volta Hã? Você falou algo? Não, não sei Eu ouvi voz também, mano Eita porra, mano Vai tomar só paulada Oxe, então tu vai defender? Vai defender o caralho Vai apanhar Vai apanhar pro caltário Eita porra Calma aí, filho Calma aí Ota nóis Por que tanta violência? Toma, filho da puta Toma Aí, ó Vai morrer Não, vai Eita Por quê? Por quê? Por quê? Peraí Filho da puta Me machucou Olha, mano Olha o rio caído ali Todo fudido Caralho Te deu uma mordida bem No, no, no No biofeofo, hein, mano Deixa eu colar esse agapé aqui Porque senão tu vai ficar fodido aí pra sempre, mano Foi bom pegar bastante erva, né, mano Ó, mano O boi já tá com 40 de HP, mano Mas aqui já tá foda E eu tenho uma fala de pescar, mano Hehehe Eita Essa caverninha aqui vai dar ruim, hein Hehehe É Bom, pessoal Nosso gameplay já tá inscrito demais Vou ser até agora porque você gostou Então gostei Comenta, favorita Se inscreva no canal se não é inscrito Nossa magulatina 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 Agulatina da gagugada Com guia Com a tarde E com a noite Hehehe Yeah Hehehe E com a noite 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 E com a noite